Tá acabando, tá acabando, tá acabando, eu juro. Tira o computador daqui, Débora. E aí, filha, meu amor. Olha o computador, Débora. Dei o baixo do computador daí, tira daí. Celular. Vai terminando, tá filha? Duas voltas. Minha paixão. É o quê? A orelha, filha? O quadril. Você viu o que gostou? Dormiu? O que é o papai? Espera aí, papai é de pente, espera aí. O que é o papai? O que é o papai? O que que tem o pé? Letícia, vai cair, cuidado. Dá uma motora do pai. O pai, eu te ponho aqui, peraí. Tá acabando. Calma aí, filha. Calma aí. Débora. Tá na última volta. Vai lá com a tua mão aí. Pega ela só, tá na última volta, ó. Ela vai puxar os fios ali, ó. Vai, vai, vai. Ele não vai hoje jogar mais. Não, pode dar as 10, ó. Calma, amor do pai. O pai vai te pegar. A última volta, ó. O pai, ó. O pai, ó. Vou papiá. Eu tomo a guia, eu tomo água. O pai, ó. 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 Vai lá com a mamãe, ó. Eu pegue lá. Vai lá. O pai, ó. 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 O que é isso?